Fala galera, Marginária, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, olha o Platinosa aqui, vem Platinosa, vem, tome, já tomou 864, vem Platinosa, vem, vem seu bosta, vem, vamos ver quem é melhor, vem, corre não Platinosa, toma, tomou 864, morreu igual a bosta, Platinosa, respeita o alfa bem, ao loot, Platinosa, já morreu pro cutela pro alfa, olha o Platinosa, galera, começando aqui mais um vídeo, né, bem, começando no servidor furio novamente, né, tropa, é, galera, eu tô passando um vídeo meio atrasado hoje, né, tropa, um pouquinho meio tarde, porque, bom, deixa eu matar esse boot aqui, galera, esse boot vai me ajudar muito com essa dose dele, tome, olha o tiro aqui, ai meu Deus do céu, caraca, um tiro dessa dose aqui, já me arrancou metade da vida, tropa, meu Deus do céu, bom, galera, esse servidor aqui eu tenho que bater o recorde, galera, eu tenho que aprender a bomba óleo e tenho que avançar a bancada em tempo recorde, bem, esse aqui é um servidor só de BR, galera, tá cheio de BR nesse servidor aqui, e os Platinosa que já sabem que o alfa tá aqui, né, bem, então, ó Platinosa, tá escondendo, Platinosa, aqui eu tô ativendo Platinosa, ei, parou, evite ter corrido Platinosa, tome, meu relobota, e nem respeito óleo, não adianta pra senhora, devia ter corrido Platinosa, cadê o gabinete? Devia tá com o gabinete na mão também, ó, eu tô sempre par, tropa, anda com o gabinete na mão, você se tranca aqui rapidinho, ó, acabou, bom, ele tá com o gabinete na mão, por que que não construiu Platinosa? Ah, mas ele não tinha pedra na mochila, tropa, não adiantava, ia arraiar ele de qualquer jeito, ia arraiar ele no bastão, né, chegando aqui na 3D Zone já, galera, triturar as coisas, tropa, lembrando que eu vou fazer live lá na NimoTV, tá bom, é, eu ia fazer live hoje pra vocês, galera, mas infelizmente começou a chover aqui, caiu a energia, voltou agora, tá, por isso que tô postando um vídeo pra vocês um pouco mais tarde, tá, tropa? Aí, galera, terminei de triturar as coisas tudo, consegui 1.288 peças, só não vou triturar essa engrenagem e essa chapa de ferro aqui, galera, por que que eu não vou triturar? Porque eu tenho o planador, tá, se eu não tivesse o planador, tropa, eu ia triturar também a engrenagem e também a chapa de ferro, tá, ó, galera, tô fazendo minha base aqui, os personagens aqui, os vizinhos, né, galera, infernizando o alfa, né, bem, já vai tomar o famoso, vem aqui Platina, vem, ó, cadê eles? Ah, parei de dupla, caramba, agora que eu ouvi, tropa, não tinha reparado Pô, eu vi a sumação, ó, aqui, ó, tomou 46, eita, nóis, tá com um cutelo também, tropa Eu acho que a cutelo tá, tomou mais de 85, caraca, 85 tomou E ele foi no corpo, não foi nem na cabeça, não Tome, vai, abre Platina, abre, abre se eu tomar uma, vai Olha, é doido pra ruxar no alfa, tropa, que eu tô rilando Vem Platina, vem, tome, tome, vamos ver quem é melhor agora Eita, nóis, já me acertou uma Bastão, tomou 110, morreu com a bosta Platina, respeito ao alfa, tomou mais de 85, morreu com a bosta Platina, respeito ao alfa, bem, e morreu com a bosta Platina, tá de 4 aí, Platinowski Peraí, esses caras que estavam fazendo Avenger É, galera, na hora que eu entrei no servidor, eu nasci do lado da, da Bill ali E esses caras estavam fazendo uma Avenger ali, tropa, eles me mataram com o bastão Ô, Platina, acho que eu tomo Tomou 44, tomou 45, morreu com a bosta Platina, respeito ao alfa, bem A gente não tava correndo atrás do alfa e se lascou Não corre atrás do alfa, Platinowski, você só vai se lascar Bom, galera, já aprendi a bomba óleo aqui, já avancei minha bancada Já tem bastante forja aqui na base queimando E já vamos começar a dar aqueles primeiros raios, né, tropa Raios da primeira do nosso vizinho, né, Bill Quem mandou fazer a base perto do alfa, Platinowski É, ó Explodiu Cadê o Gabinels, Gabinels, Gabinels Fala que tá aqui, pelo amor de Deus, tá aqui, beleza Mais uma Colocar logo 3 bombas óleo, tropa Nunca mais eu coloco só 2 Nunca mais eu coloco só 2 bombas, tropa Já trancar logo a porta aqui, porque os caras tão online, tropa Beleza, tranquei Já upa pra pedra, acabou Beleza, vamos entrar aqui pra dentro agora Vai, entra, entra Entra, mundiça Meu Deus do céu, e agora, tropa? Entra logo Porcaria, quando você tá com pressa, tudo Ué, ele ficou off Mas ele cabelinho aqui na base, ele tava online, tropa Cuxa vida, Platinowski Fez a pior merda da sua vida Bom, mas ele ia tomar raio de qualquer jeito Eu pensei que o gabinete não tava aqui, galera Porque ele, é, tem uma porta em frente ao gabinete, né Então, no caso, duas portas É, você já dá direto no gabinete, né, tropa E do lado tem mais duas portas Ou seja, eu pensei assim Então, é, essa Esse roof que tá aqui De certo é pra colocar a cama, né Pra poder não quebrar a cama E essas outras duas portas É onde que vai dar Vai ir lá pro gabinete, né E na verdade não, tropa O gabinete tava realmente aqui É, naquele roof ali, né Eu fui raidar pelo roof igual Mesmo pensando que o gabinete não tava ali Por quê, tropa? Porque eu pensei que ali eram as camas Então, de qualquer jeito Eu ia raidar as camas deles, né, tropa E eles iam nascer do outro lado do mapa, né Então, dava tempo de eu raidar eles tranquilamente depois Ó, tem a bancada avançada já, tropa Os caras já é esperto, ó Ó, os cutelos Certeza que era eles Mesmo que tava fazendo o avesso lá, tropa E muito loot, ó Treze bombolas eu gastei Dez na parede E mais três na bomba Na... No gabinete No gabinete Nossa, muito ferro, tropa Caraca, bom Pelo menos ferro não precisa mais farmar, né, tropa Pelo menos isso Já vou fazer o seguinte, galera Vou deixar essas duas forças Que eu vou levar lá Pra base Vou levar três forças dessas pra base E já vou aproveitar E deixar essas daqui queimando ferro já, né, tropa Enquanto eu transporto o loot Vou deixar essas daqui queimando ferro Nossa, muito madeira no gabinete Olha isso Nossa, o senhor Tanto de pedra, tropa Ave Maria Nossa, tem muito mais Meu amigo do céu É muita pedra Mister Pedra Os platinosos Esses eram os Mister Pedra, tropa Esses gostavam de uma pedra, viu Platins Gostam de pedra, platinosos Tô sabendo Platini Caralho, tem mais pedra aqui ainda Meu Deus do céu Vou colocar tudo no gabinete aqui, tropa Olha isso Ih, já vai dar pra fazer minha base inteirinha Fazer o muro da minha base E upar tudo pra pedra já, tá Sem precisar farmar pedra Nesse servidor eu farmei Não, não farmei nenhuma pedra, né Porque eu matei o platino Eu peguei a 10k de pedra dele Já upei meu quadradinho Onde eu ia fazer a base Nossa, olha Tanto de luz que tem aqui ainda, galera Meu Deus Aí, ó Cartão azul, ó Fizeram o cartão ali Dá Dá pra fazer até o O planador, ó Vou levar esse loot embora pra base, galera Daqui a pouco eu já volto Vê, tropa Já levei o loot todo embora pra base Dei duas viagens de loot já Beleza Já levei um SMG pra base também, galera Que tava aqui Ó, mais sufuro aqui ainda Meu Deus Roupa de osso Início servidor é muito bom, né, tropa Roupinha de osso Olha, ó Ó o coração do Avenger ali O O Chip roxo ali, né, galera Foi eles mesmo que fizeram o Avenger Ó, mais um SMG Nossa, eu tenho que tirar Tudo esses loot aqui, galera Vai dar muito Muita peça Ó, bomba óleo Será que eles não aprenderam a bomba óleo ainda? Mais engrenagem Meu amigo do céu Dá até pra fazer meu carro Olha, mais um SMG Dá até pra fazer meu carro, galera Se tiver Levar esse loot embora Pra baixo do outro, ó Errar, encher a mochila Gosto que eu ando com a mochila Mochê, não Aí, beleza Pegar o restinho de loot aqui agora, né, tropa Levar tudo pra Batman Já começamos o servidor aí, insano, né, tropa Comecei o servidor solo, né, galera Só que vai ter um personagens que vai entrar aí pra jogar com o Alpha Ou o Vinny, né, tropa Eu falei pra vocês que tem um canal no YouTube Vou ajudar ele a crescer, galera Ele merece muito, né É bem esforçado o menino Ele vai começar a postar vídeo de last agora também Tô ajudando eles, galera Passando umas dicas pra eles aí Como que ele É... Enfim, né, galera Passando umas dicas pra eles gravar os vídeos dele Pra ficar um vídeo legal, né, tropa Pra poder Chamar o público, né, tropa Pra ele criar o próprio Público dele, né E vocês também, galera, pra dar uma forcinha pra ele lá, tropa Vai lá, inscreve no canal dele lá E deixa o comentário lá Vim pelo Alpha, bem Tamo junto, nóis Ok Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, viu, tropa Do canal dele Beleza Ixi, tem mais o luxo do gabinete ainda Ai, meu Deus Ah, mochila cheia de novo Não é possível Mas eu vou levar isso aqui pra base, galera Depois eu volto pra buscar 240 de steel Meu amigo do céu Aí, galera Já trouxe o luxo todo pra base Fazer nosso planadorzinho aqui agora, insano Pronto Cadê o combustível Vou pegar o combustível aqui agora Sobe cacão E vamos começar a dar liberação, né, tropa Procurar base pra raidar Platina Se tiver no servidor, bem Já upa sua base pra ferro Porque o Alpha tá no servidor E vai raidar você Aqui o outro Deixou a parede de ferro Alguém veio aqui Quer dizer, de madeira Alguém veio e raidou a parede de madeira E deixou a parede de pedra, né A porta de pedra Três bombólias Ó, o Platinoso aqui, ó Platina Amachadinho Tá farmando sulfuro aqui, galera Aqui perto Nasci aqui perto do aeroporto, na verdade, né Aí fiquei farmando sulfuro Procurando base pra raidar, né, tropa Que é isso que eu faço, galera Se eu nasço muito longe da base Eu olho no repórter Se tem muita gente no repórter Eu vou farmando sulfuro Deixa eu raio da lox da base aqui, galera Rapidinho Luchezinho tudo travado Ó o Platinoso Por caramba, eu nem vi Meu Deus do céu Nossa, mais pedra Bom, agora não precisa mais de pedra na base, né, tropa Então essas pedras que eu vou jogar tudo fora, tá Ó, mais ferro também não precisa mais Eu vou pegar, mas eu vou jogar fora Cara da lox e gabinels Ah, mano Beleza Biel Biel Sua base é minha, Platinowski Biel, meu Deus do céu Ah, rimei, galera Ó, Biel Sua base sumiu, meu Deus do céu Não, a base Biel Sua base sumiu e você foi pro céu Vou pra praia, né, bem Platinho Foi tirar a férias na praia, Platinowski Aí, galera Mais umas bases pra raidar aqui, ó É o que eu sempre falo, galera Ó, o servidor já tem 3 horas que iniciou Eu já falei, Platinowski Entra no servidor Meu Deus Só que eu não vou conseguir pular aqui Ah, galera Lá Vou fazer live na NimoTV, tá, galera Vou deixar ela Só você entrar na NimoTV lá, galera Escrever lá Play Alpha, tá Deixa eu entrar por aqui, beleza Eu pensei que era uma base de trepa, galera Pensei que tinha espink Mas não tem, não Jurava que era uma base de trepa Ó, tem bastante baúzinho aqui Vamos raidar, bem Então, galera Hoje não vai dar pra fazer live ainda, tropa Por causa da energia que caiu aqui, né, tropa Voltou agora Me atrasar, né, bem Eu vou fazer live pra você Durante aí Das 7 às 9, tá, tropa Dá sério Fazer duas horas de live aí, né 7, 8, 9 Das 7 até as 9, né E vou fazer live lá na NimoTV, tá, galera Não vou fazer no YouTube, tá, bom Corre lá Segue o Alfa lá na NimoTV, bem Emberna vai fazer live lá, tropa Amanhã a gente já começa a fazer live lá, tá, bom Aí dá pra jogar com os inscritos também lá, tá, galera Então, corre lá Baixa a NimoTV aí Corre lá e segue o Alfa É só escrever o mesmo nome do canal, tá, tropa Play Alfa E é tudo junto, tá, pratica Não é com PH E nem é separado, tá, bom É só o mesmo nome do canal que tá aí, tropa Beleza Bom, galera Também vou iniciar a série pra iniciantes, tá, tropa Então, todo dia de manhã Eu vou postar uma série do início, galera É, tipo, do começo do jogo, tropa Tudo que você precisa saber, tá Pra quem é iniciante do jogo, tá, tropa Não sabe como é que joga ainda Eu vou postar tudo pra vocês, galera Desde o começo, desde os servidores Como que você começa o servidor do início Que hora que começa o servidor Como que funciona o horário de raio dos servidores, tá, bom Vou postar do começo pra vocês, galera Do zero até o final pra vocês, tá, bom Uma série aí só pra iniciantes, beleza Vou postar todo dia de manhã, tropa E à tarde eu posto o vídeo normalmente do servidor que eu estiver jogando, tá, bom Beleza Aí, ó, mais uma basezinha aqui na frente Tudo junto, né, tropa Vamos raidar aqui Ah, bam Ai, caramba, achei que tava sem cadeado Essa porta ali, tropa Beleza, prudiu Ó, o gabinete Vou platinar os bruminhos aqui, ó Platin Ah, bam Trudiu TG Teta Se eu li direito, TG, teta Sei lá Mas enfim Tomara que tenha luz Tomara que tenha luz Bom, pelo menos capacete de osso Que é uma bosta Não vou usar pra nada Platin Ó, prejuízo Mochila já encheu Ó, já joguei algumas coisas aqui fora, né, tropa Nossa, esqueci tinha o luz do gabinete ainda Pedra, não vou mais levar Ó, mais uma SMG, beleza Polver, tem um Uma é a polver Meu Deus Nossa, vou raidar o mapa inteiro, tropa Ih, agora já era Base de clã Vou fazer até o helicóptero Vou fazer o tanque Fazer tudo com esse Uma a polver tem aí Até que ela não sai no prejuízo não, galera Bom, nessa base aqui não saiu, né Mas juntando as duas Que essa aqui é a outra que eu raidei do lado Não, não sai no prejuízo não Posso levar o luxo embora pra base, né, tropa Então é isso, galera Amanhã o vídeo continua Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Foi Tchau, tchau 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 Tchau